Oi, oi galera! Hoje estou aqui com um vlog pra vocês Que eu tô aqui numa papelaria, gente, que eu conheci Que é de uma amiga da minha mãe lá do meu condomínio E, gente, ó Acabei de mostrar melhor pra vocês E, gente, é muito legal essa papelaria E, tipo, gente, os preços são muito bons É, tipo, tudo baratinho Vou mostrar algumas coisas pra vocês Olha Aqui tem lápis, canetas, lapiseiras Aqui também tem Ali tem post-its Gente, olha Aqui a gente tem algumas canecas Gente, é muito lindo E eu tô ali fazendo algumas compras Já tá ali pagando ali E é Marifê, o nome da loja Como eu já mostrei o letreiro pra vocês E, gente, é aqui em Jacarepaguá Gente, e olha aqui o cartãozinho, ó Tá aqui o endereço pra vocês Vai tá escrito aí na tela pra vocês agora E também vai tá aqui na descrição Se você mora aqui no Rio de Janeiro Ou mora aqui perto Gente, venham nessa papelaria, gente É muito boa Os preços são super bons Tem coisas muito fofas Olha, gente Eu tô pirada aqui Gente, que coisa linda Olha Tem várias agendinhas, caderninhos Vende muita coisa legal Olha aqui Canecas também tem Aqui tem porta-retrato Lá em cima tem almofadas Gente, é muito boa essa loja Olha só Aqui é uma seção só de cartulinas Aqui é aquele negocinho gostosinho pra dormir Ai, tão bom Aqui tem chaveirinhos, olha Olha esse chaveirinho, gente De corujinha Tô morta Esse daqui também Que eu acho que dá pra botar celular É térmico, eu acho E olha Tem adesivos Folhinhas Pra você poder É... Como é que se fala? Saquinhos Gente, olha só Esse daqui Tem muita coisa legal Olha só, gente Tem clips Mini clips Peraí, deixa eu mostrar pra vocês melhor É mini, gente É muito pequenininho É muito fofo Tem bastante corretivo E, gente Eu quero mostrar Uma coisa que eu fiquei apaixonada Olha, gente Que lindo, gente Isso daqui é um corretivo Em forma de Coca-Cola De refrigerante Olha Tem vários ali Eu tô levando um E quando eu chego em casa Eu vou mostrar todas as comprinhas Que eu fiz pra vocês Com o preço tudo direitinho E, gente Tô apaixonada por essa papelaria Já senti assim Que vou vir aqui quase todo dia já Porque Tô doida E eu vou ler o endereço pra vocês Pra vocês conseguirem ler melhor Rua Lopes Araiva Rua 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 R que vocês vão adorar, ainda mais quem gosta de coisa de papelaria, quem é viciado em papelaria tipo eu, gente, e eu tava assim já há muito tempo já querendo vir aqui e eu já vim, já me apaixonei, já tô querendo vir de novo e gastar mais ainda, né mas não estou apaixonada, eu preciso levar esse clips vou perguntar pra minha mãe se eu posso levar peraí mas eu posso levar esse mini clips que o meu clips acabou já fechei aqui tá bom, faz a separada gente, ela deixou levar mais um mini clips ali que é 4,50 gente, e vem muito mini clips muito, 4,90 na verdade tem muito mini clips, tem também do grande o do grande é 8,90 vem muito vem eu acho que 100, gente, tá muito barato gente, tem cola aqui gente, tem uma caneta aqui, ela é muito boa, que eu tô apaixonada, porque uma amiga minha comprou e aí eu falei, ah, eu queria ver também que é essa daqui, ó, gente, e ela é em gel olha, vocês conseguem ver que é a linha de gel porque ela tem um tubinho aqui a mais e ela é 1,90 e tipo, ela escreve deslizando assim ela não falha nossa, é muito bom então, eu vou pra casa agora vou terminar de comprar na verdade, eu vou no shopping e aí eu gravo pra vocês lá no shopping beijo gente, uma coisa que eu esqueci de mostrar, gente olha a vitrine quando você entra na loja, você já fica doido já olha essa vitrine, gente, cheia de coisa da Inglaterra gente, é muito bom eu tô, tipo, apaixonada mas agora, é verdade mesmo vou lá no shopping ui vou lá no shopping e aí quando eu chegar lá, eu mostro mais pra vocês beijo bom, gente, cheguei aqui em casa desculpa não ter gravado pra vocês lá no shopping mas é porque minha mãe só tinha que primeir algumas coisas não tinha nada muito assim pra poder gravar lá no shopping e eu também não comprei nada então eu vou mostrar aqui as coisas que eu comprei, né porque vai ser um vlog emendado com vídeo de comprinhas vamos começar por coisinhas que não são essas canetas essas coisas assim, são coisinhas mais aleatórias eu comprei esse porta aqui que dá pra você botar assim, é um porta lápis mas dá pra você botar pincel, essas coisas eu vou usar pra poder botar pincel de maquiagem e essas coisas e ele custou, gente, 5 reais, olha 5 reais, bem barato comprei também esse bloquinho da Cajoma que eu amo essa marca, gente ela faz bloquinhos muito legais e outras coisas também e olha, ele tem 90... não, ele tem 50 folhas e ele custou, gente, 1 real um bloquinho com 50 folhas e aqui eu anoto coisinhas que tipo assim o que eu tenho que fazer no dia e tal porque ó, aqui eu testei as canetas né e gente, é muito lindo e ele custou 1 real só aqui, gente, já tem 6 reais você já consegue levar essas duas coisas somente com 6 reais é muito baratinho agora vamos começar com coisinhas bem fofinhas vou começar pelos post-its comprei um só que é essa carteirinha aqui que você abre e aí tem aqui os post-its e ela custou, deixa eu ver aqui quanto que ela custou, gente tô aqui com a notinha ó bloco post-it 5,50 gente se você for em alguma papelaria de shopping você vai comprar tipo, só essa partezinha aqui só esses aqui por tipo 20 reais e tal eu fiquei tipo 5,50 preciso levar e aqui ó a gente tá até a prova aqui ó 5,50 tão vendo né 5,50 e aí vem esses aqui grandões olha que você solta né normal que cola e vem as borboletas tinha também de setinha e de coração só que o coração era amarelo e a setinha era verde eu falei, ah vou escolher essa daqui mesmo e tem esses daqui que é tipo de cerquinha olha é muito lindo e você fecha nem parece uma post-it né e mais pra frente gente eu posso fazer um vídeo ensinando pra vocês a fazer um negocinho aqui na frente pra ficar bonitinho se vocês quiserem eu posso fazer um do it yourself deixem aqui embaixo nos comentários agora vamos aqui para as canetas lapiseiras essas coisas fofas vou começar pelas partes de escrever sem ser as canetas tipo lápis borracha essas coisas eu comprei um lápis só da Faber Castell que é daqueles lá que tem essas bolinhas aqui que eu amo que eu tenho vários outros aqui em casa mas eu não tinha dessa cor eu falei, ah eu preciso que eu sou colicionadora de lápis da Faber Castell eu amo olha gente ele é muito lindo e se eu não me engano ele custou deixa eu ver quanto que ele custou 1,90 1,90 esse lápis aqui tá ali que não pente comprei também essa lapiseira aqui da linha Tecnocis da CIS que é 07 ela e ela é um rosinha bem clarinho e eu tava precisando de lapiseira então comprei pontinha 07 lapiseira normal né gente e ela custou deixa eu ver quanto que ela custou 7,50 bloco pautado coletivo lapiseira 7,50 gente bem baratinha 7,50 normalmente elas são 10 reais e por outras coisas de escrever de lápis e tal eu comprei esse lápis gente que quando eu vi tinha vários modelos mas quando eu vi esse daqui que eu vou mostrar agora pra vocês eu pirei meu Deus eu preciso levar eu preciso levar eu preciso levar Isabela Isabela acorda leva e trouxe gente olha que lindo dos mínions gente tem vários mínions eu fiquei tipo morri foi tipo essa minha reação lá na loja e na coelha ali na verdade que foi longe custou 1 real eu ia levar mais só que eu falei ah já tô levantando as outras coisas então não tá precisando tanto assim de lápis e agora a loucura gente a loucura das canetas então primeiramente eu queria me apresentar sou eu Isabela né mais gostoso como Bella first a louca das canetas coloridas sim aqui não sei se vocês conseguem ver gente mas aqui é só a caneta colorida tem um dois três de caneta colorida tá bom e mais essas daqui porque eu sou viciada em caneta colorida eu comprei vários modelos vou começar pelo modelo das canetas em gel o que são canetas em gel são canetas normais só que o que acontece elas tem olha não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês aqui isso aqui vai ficar melhor de ver tão vendo que elas tem tipo um um negocinho aqui uma bolinhazinha assim com tracinho então se tiver isso é porque ela é caneta em gel e as canetas em gel elas são mais macias de escrever você consegue escrever melhor e elas quase nunca falham é claro que falham as vezes como toda caneta mas elas como elas são assim mais deslizam melhor no papel elas acabam falhando menos eu comprei quatro cores que eram as quatro que tinham quatro não cinco né gente cinco desculpa gente achei a outra aqui cinco cores e eu vou mostrar cada uma pra vocês fazendo aqui no papel então peguei aqui uma folha vou pegar aqui uma folha tem aqui a folha vou botar aqui e gente vamos testar as canetas vou começar gente pela roxa que eu quero mostrar um negócio pra vocês assim que vocês comprarem vocês vão se assustar porque ela vai vir com um negócio aqui deixa eu mostrar pra vocês focar aqui estão vendo tipo uma bolotinha que vocês vão falar ai meu deus minha caneta veio estragada que não sei o que que não sei o que não é gente porque como ela é caneta em gel quando ela fica lá na loja fica o gel ele acaba endurecendo e isso é bom porque não deixa escapar então antes de você abrir é muito bom você fazer isso tá então você puxa assim ó tá grudado aqui ó deixa eu botar aqui de novo que eu sem querer tirei gente tá tá grudado aqui você puxa e vai sair ó tá vendo aqui na minha mão e aí vai sair e aí depois você não precisa botar de novo né gente é só quando você compra e aí tem aqui o papel eu vou riscar eu vou fazer alguns tracinhos aqui gente é muito linda essa cor aqui fiz os tracinhos aqui com a roxa vocês podem ver que ela é bem bonita e tipo eu sou louca na caneta colorida então eu amo usar pra por aí fazer detalhes no caderno e essas coisas né agora vamos testar a rosa e a vermelha vamos testar as coloridas primeiro a rosa eu já tirei já tirei de todas aquele negocinho só deixei só na roxa e gente a rosa é essa daqui ó também é muito linda gente tô apaixonada por essa câmera sério ela foca muito rápido mas tudo bem e agora é vermelha que eu vou testar vou botar aqui desculpa se a iluminação estiver um pouquinho ruim gente mas é porque tá mais ou menos de manhã já são 11 horas e aí a iluminação ficou um pouco ruim aí depois assim 2 horas 3 horas que ela volta melhor mas eu tinha que gravar pra vocês porque eu não tava me contendo que eu precisava usar isso aqui é vermelha e agora a preta e a azul preta e azul não tem muita coisa que mostrar né porque são canetas normais mas eu vou mostrar aqui pra vocês já vou fazer logo as duas de uma vez pra não ficar um vídeo muito enrolão peraí aqui essa aqui é a preta e essa daqui é a azul isso aqui ó gente aqui falhou porque eu tô escrevendo de lado aí tá ruim porque caneta não é feita pra escrever de lado né mas tudo bem então foram essas as comprinhas de canetas coloridas dessa linha de canetas em gel já é encerrando o vídeo já tô doida e elas custaram gente um real cada uma gente um real cada caneta ui então foi um real mais um real mais um real mais um real mais um real então foi um dois três quatro cinco cinco reais eu consegui comprar essas cinco canetas onde cinco reais você não comprava nenhuma caneta lá no shopping né então agora vamos para as outras canetas aqui dessa linha aqui gente que é da marca Stavilo que é uma marca que eu amo também eu comprei duas canetas eu comprei uma roxa e uma azul aqui tá vendo uma roxa e uma azul pra testar eu já havia testado só aquelas canetas de ponta fina dessa marca então eu queria saber se essa marca também é boa em canetas assim de escrever sem que ser de ponta fina canetas normais então eu comprei pra poder testar mesmo e elas foram deixa eu ver quantos que elas foram eu acho que elas são um pouquinho mais caras gente elas são dois reais então essa daqui foi dois reais então as duas foi quatro reais porque a Stavilo é uma marquinha um pouquinho mais cara porque ela é importada tá então ó gente escrevi essa aqui a roxa bem parecida com essa só que essa daqui é um pouquinho mais clara mas como eu sou a louca da caneta eu sempre quero caneta colorida mesmo que seja igual pra mim sempre é diferente e tem também azul elas não são brilhantes tá você olhar assim parece que a caneta é brilhante mas não é a caneta normal e eu amo caneta então olha aqui eu tô tipo apaixonada por todas as canetas que eu comprei dessa linha foram só essas agora a gente vai mostrar uma caneta que eu estou apaixonada que é essa caneta aqui dos Minions olha como é que ela é gente vou mostrar aqui pra vocês pra focar na imagem dos Minions olha isso gente é muito linda minha mãe até achou que fosse marca texto ela só comprou marca texto você tem um monte de marca texto não tá precisando ainda mais amarelo que não sei o que que você tem um monte eu não mãe isso aqui é uma caneta não sei porque ela achou que é no marca texto mas tudo bem e gente a caneta é azul mesmo e ela é muito macia gente muito macia mesmo é essa aqui ó ela é muito macia gente eu tô apaixonada sério já vou querer usar ela já eu tava também precisando de algumas canetas aqui pro meu escritório mini escritório né que tem meu computador onde é que eu faço meus deveres pra eu poder fazer trabalhos e essas duas gente que são as últimas que também são da estabilo ah gente e essas aqui também foram no real essas três aqui também foram no real e essas duas últimas aqui da estabilo que eu comprei foram deixa eu ver quantas que elas foram elas foram 3 reais cada uma gente porque elas são uma linha mais chique assim sabe digamos que olha gente elas são todas lindas e foi 3 reais cada uma então aqui deu 6 reais então eu vou testar a primeira rosa eu comprei uma rosa e uma roxa eu não lembro quais são as cores que tinham lá gente eu acho que tinha ah tinha verde azul rosa e roxo aí eu peguei até a verde mas eu falei ah não vou pegar rosa e roxo mesmo porque eu amo rosa e amo roxo vou fazer logo as duas aqui e eu mostro pra vocês e gente o tom delas é diferente das outras canetas rosa e roxa que eu tinha comprado né que eu havia mostrado antes pra vocês olha aqui a rosa e aqui a roxa e olha como é que era aquela rosa e olha como é que era a roxa então são diferentes e aí gente também comprei isso daqui olha isso tem como sobreviver uma vida na terra sem comprar isso? não tem se você viu você tem que comprar porque é assim meu Deus do céu gente é muito lindo olha só é um corretivo gente você sacode daqueles corretivos de caneta sabe você sacode tinha rosa tinha verde tinha amarelo só não tinha roxo se tivesse roxo eu ia levar roxo mas só tinha rosa mesmo dessas cores assim que eu gosto e olha é aqui de soda e tem 6ml e é da CIS é claro que eu não vou ter coragem de usar comprei mais pra enfeitar não vou ter coragem de usar você abre assim puxando essa parte aqui aí você sacode e passa no seu papel olha gente muito lindo né não vou ter coragem de usar e ele foi a coisa mais carinha que eu comprei ele era 9,90 mas também é um item assim muito lindo que você não acha de qualquer outra mão gente é quando você vê você tem que bater o olho que compra porque não é de qualquer outra que você acha e comprei também por último esses clips que eu tava precisando só que eu não comprei do normal eu comprei do mini 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 o menorzinho que tem porque eu prefiro porque não fica ocupando muito assim espaço da folha e olha gente eu prefiro esses minis tinha de todos os tamanhos tinha esse aqui era o menor tamanho tinha um outro que era um pouquinho maior tinha o tamanho normal tinha um que era grandão e vem acho que 100 deixa eu ver onde que vem vem 100 olha e é o tamanho 5 que acho que é o melhor tamanho pelo menos era o melhor tamanho que tinha lá e vem 100 tá e ele é muito lindo gente ele custou 4,90 olha 4,90 e gente eu tô tipo apaixonada gente ele é muito bom muito bom mesmo então foram essas as minhas comprinhas se vocês gostaram não se esqueçam do gostei se vocês também gostaram do vlog também não se esqueçam do gostei lembrem-se que tudo aqui sobre a lojinha Marifê sobre a papelaria Marifê vai tá aqui na descrição e também apareceu naquela parte lá do vlog o endereço direitinho então se você for daqui do Rio de Janeiro mora perto aqui de Jacarepaguá ou nem moro perto de Jacarepaguá que é onde é que eu moro mas tipo assim é mora um pouquinho mais longe mas quer conhecer essa loja Marifê gente recomendo muito boa preços muito bons coisas que você só encontra lá gente um bela pra vocês e tchau 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 Obrigado.